Nós estamos aqui florido, né? Hoje nós temos uma presença especialíssima da doutora Tia Ábula, ela que é nutricionista infantil, mas antes da gente conversar com ela, eu quero desejar para você uma ótima noite, uma ótima fim de terça-feira, noite de terça-feira no Tia Ábula. Então, uma ótima terça-feira e eu já desejo uma ótima noite para a senhora também, tudo bem? Tudo bem, gente. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Isso. Hoje o papo é com a doutora Tia Ábula, ela que é nutricionista infantil, especialista exatamente em nutrição infantil, né? Isso, é, em materno infantil. Materno infantil. Que é de tentantes até 15 anos. Então, é isso que eu queria saber, materno infantil e nutricionista infantil, existe alguma diferença ou é mais ou menos a mesma coisa? Existe, é porque assim, a gente não tem só infantil. A especialidade, ela é o materno infantil e agora a gente tem a pediátrica também, que a gente não tem, né? O que eu fiz? Ah, tá. Então, veja bem, ó, se você se interessa por essa área ou se você está se formando, tem essas especialidades, esses nichos dentro da profissão, né? Sim, a gente tem muitas especializações no caso, a gente tem umas 15 para 20, a gente tem muitas. A sua atuação, Tia Ábula, já que é materno infantil, especificamente, é o quê? Como a senhora atua junto às mães e às crianças, né? Sim, na verdade, eu começo quando elas são tentantes, quando o casal, gente, tentantes, quando o casal decide engravidar. Olha, que legal, hein? Quando estão tentando engravidar, porque a gente já muda tudo para receber o feto, para receber o embrião direito, com a saúde mais adequada, né? Porque, assim, algumas pessoas acham que a gente trata a mulher somente, mas a gente esquece que é 50%, então a gente também trata o homem, que a gente precisa tratar os dois quando nós estamos com o casal tentando engravidar. Sim, sim. Que aí, Tia Ábula, vai mudar a alimentação dos dois, porque não adianta eu mudar o da mulher e esse homem está fazendo tudo errado. Ah, pois é, porque ele influencia dentro de casa, né, Tia Ábula? É. Ele, no caso, ele pode... A fecundação. Sim. Ah, entendi. Entendeu? É antes mesmo dela engravidar. Ah, tá, legal. É quando o casal decide engravidar. Ah, sim, olha que bacana. Então, quer dizer... Aí a gente ajusta todo mundo. A alimentação do casal. A alimentação do casal. Já para ficar tudo enquadrado, tudo legal. Olha que bacana, hein? Que coisa boa. E a partir daí, Tia Ábula? Depois da tentativa de gravidez, tal, engravidou, a senhora assume a gestante em si. A gestante, sim. Aí o pai fica meio que do lado, né? É. Nesse momento. Mas, extremamente importante, porque não é fácil, não, né? Assim, a gente sabe que a gestação, ela muda muito a mulher. Com certeza. Com os hormônios. Isso, às vezes a gente tá estressada, a gente tá chorando. Então, assim, a gente tenta acolher da melhor maneira possível. Porque eu sempre digo, quando eu chego no meu consultório, primeira coisa é o acolhimento. Elas chegam com medo, com dúvida, não sabem como vai ser. As mamães de primeira viagem chegam achando que é uma coisa. Só que eu costumo dizer no meu consultório, que a minha mamãe sabe, que é uma saúde estranha. Porque não é uma doença, mas ela abala a gente de um jeito interno que muda muito a gente. Não tem como ser a mesma coisa. Então, eu sempre peço pra se cobrarem um pouco menos. É, e por falar em dúvida, você que tá assistindo a gente agora, nesse momento, já manda sua dúvida aqui no nosso chat, pra gente perguntar à doutora Ábola. Qualquer dúvida que você tem, principalmente você que está gestante, tá? Ou então, a mulher que tá com a criança, o bebezinho. Sim, sim. E por falar em bebezinho, tia Ábola, qual o melhor momento? Isso a gente já chegou na hora que a criança nasceu, tá? Já nasceu. Isso, já nasceu. Só que até nascer a gente suplementou essa mãe, tá, gente? Gente, a gente tem uma série de suplementos que a gestante tem a obrigatoriedade de tomar, pra que esse bebê tenha uma saúdezinha legal. Então, no caso, a senhora trabalha junto com o médico que acompanha ela. Com obstetra. Com obstetra. Então, é um trabalho em conjunto da senhora com o médico que acompanha essa gestante. Sempre, gente. Assim, a vida, ela é um conjunto, né? Eu costumo dizer, a gente sempre trabalha em parceria. Não tem como a gente trabalhar sozinha. Sim. Então, enquanto está gestante com obstetra, quando essa criança nasce com o pediatra. Sim. Então, eu tenho uma rede de pediatra muito bons, muito competentes, que assim, já sabem do trabalho, o bebezinho sinalizou lá cinco meses, ó, manda pra ti Ábola. Porque vai começar a introdução alimentar, que é quando eles vêm pra mim. Isso quando não tá já sendo acompanhado pela senhora desde a gestação. Isso, é. Isso é um caso à parte. Quando a criança não está vindo a ser acompanhada desde o nascimento, quando começar uma nova alimentação, aí, geralmente, os pediatras encaminham pra senhora. É, porque quando a mamãe deu à luz, por exemplo, o bebezinho nasceu, aí eu faço a dieta pós-parto dessa mamãe. Mas esse bebê, ele tá de peitinho. Ou ele tá de fórmula. Então, a gente não intervia ali. A gente vai ficar assim, de maneira exclusiva, minhas mamães, até o sexto mês. E aí, quando eles estão perto de 15 dias pra sexto mês, Ti Ábola traz pra consulta, pra ensinar o que dar, como dar, onde oferecer, como oferecer. Isso aí, essa alimentação já é uma alimentação, é, ela é, uma nova alimentação introduzida que vai ser, vai se encaminhar junto com a amamentação, né? Isso, é. É uma alimentação nova que tá sendo introduzida. Isso. Pra acontecer o desmame, é isso, é? Gente, falando em aleitamento materno, a gente tá em agosto dourado, mês do aleitamento materno, do apoio ao aleitamento materno. Ti Ábola amamentou até quase três anos, então assim, eu sou super a favor do aleitamento. Mas, entendo que tem casos que a mulher não consegue ou simplesmente não quer, que é um direito de vocês também. Porque, às vezes, a gente bate tanto na tecla amamentar, amamentar, e aí as mamães chegam no meu consultório frustradas, choram porque não conseguiram, se sentem incompetentes. E, gente, não, tá? Ninguém é mais mãe ou menos mãe por isso. É porque a gente tem que orientar a melhor maneira possível, no caso, pro bebê, né? Tá, então, no caso, é essa fase, a mãe tá vindo amamentando e é essa fase do desmame, não é? Qual a alimentação? É claro que o legal é estar com a senhora no seu consultório, mas a senhora indica o quê nesses primeiros momentos de transição alimentar, não é? Claro que a alimentação feita pela mama ainda continua. Ainda continua, gente. Mas é uma alimentação mais pastosa, como seria essa introdução ao leite de outra forma? O que seria? Em primeiro lugar, eu queria frisar aqui pra minhas mamães que até um ano, a introdução alimentar é complementar ao leite. Seja o peito ou a fórmula infantil. Ela sozinha, ela não é suficiente, tá, gente? Então, por quê? Porque é uma época que a gente tá preocupada no desenvolvimento alimentar dessa criança. Como ele vai aprender a mastigar, a engolir, os sabores, evitar, tentar, na verdade, oferecer as coisas que antigamente eram proibidos, alérgicos. Hoje em dia a gente já introduz pra tentar diminuir as chances. Então, a nossa preocupação até um ano não é de fato eles comerem, é eles desenvolverem da maneira adequada. Porque quando chega com um ano, a principal fonte é a comida, já não é mais o leite. Então, eles precisam estar aptos o suficiente. E a água já entra? Já entra. Entrou a comidinha, entra água. Água já é importante. E a gente vai contar também, tá, gente? E, Sérgio, a gente tem assim, como dar, em que hora dar, um instrumento correto. Então, assim, não é fácil, sabe? Assim, é bem complicadinho. E, às vezes, as pessoas tentam, por um outro motivo, que a gente ainda tem um certo preconceito em levar. Essa criança vai pro nutricionista. Por quê? Exatamente. Mas é porque faz toda a diferença, gente. A introdução alimentar, ela vai ditar essa criança até a nossa idade de hoje, até a idade dos nossos avós. A gente forma a criança ali, até os dois anos. Até os dois anos de idade. Até os dois anos. Existe dificuldade na questão alimentar da criança? Existe dificuldade na introdução de alguns alimentos, doutora Ábola? Existe. Existe algum, por exemplo, as proteínas, como a carne, o peixe. Tem algum sistema para ir se introduzindo essa alimentação na criança? E, principalmente, também, os legumes. Tem criança que tem aquela repulsa ao legume, à verdura. O que a gente evita, quando a gente começa certo aos seis meses, tá? A chance dessa criança ser seletiva, que é outra parte do trabalho que a tia faz, que é a terapia alimentar. É a gente tentar introduzir no momento certo, do jeito certo. Sim. Quando essa criança sentou lá, seis meses, vai fazer seis meses. Tem uns testezinhos que o Tiago faz para ver se essa criança está apta a comer. E ela precisa passar nesses testes. Esses testes, você consiste em quê? São testes físicos ou testes físicos? Ah, tá. A gente precisa fazer uma cabecinha eretazinha, ele conseguir ficar inteirinho para não engasgar. Ah, um para outro som de língua. Porque o bebê, quando vai mamar, ou a fórmula, ele bota muito a língua para fora. Então, quando ele começa a comer, ele precisa botar a língua um pouquinho para dentro. Isso tem um nomezinho. Então, a gente vai avaliando. Aí, quando essa criança passa, aí a gente ensina a mãe como dar a comida. E explica, tá, gente? Tem um reflexo de gague aí, que os pais acham que a criança está engasgando. E aí... Reflexo de... Gague. Olha só, palavra nova, eu não conheço. O que consiste isso aí? É como se a criança estivesse engasgando, mas ela não está. Porque o engasgo é a ausência de ar, gente. Essa criancinha, ela vai ficar roxinha, tá? O reflexo de gague, essa criança vai ficar vermelhinha. É como se ela quisesse vomitar. Mas ela não vomita. Agora, a senhora imagina para uma mãe de primeira viagem, né, Tiago? Que situação, né? Não sabe, não tem acompanhamento nenhum, por exemplo, de um profissional como o Tiago, e passar por uma situação dessa é complicado, né? Gente, é aflito, tá? Eu tenho um bebê e quando eu passava com o meu, mesmo sendo dada, eu ficava, respira, que vai passar. Porque a criança precisa aprender a passar por isso sozinha. Ah, entendi. Os pais não podem intervir. É um processo natural que não tem o que fazer, né? E quando os pais intervêm, a gente atrasa essa criança. Porque esse movimento de vai e volta é a criança aprendendo a engolir. Entendi. Desenvolvendo uma partezinha interna, que a gente chama. Então, o nosso cérebro é muito inteligente. A gente foi criado para a autodefesa. Então, ele começa a perceber que fazer isso toda hora está errado. E, pera, tem alguma coisa aqui. Entendi. Eu não posso estar botando esse alimento para fora. Então, agora eu tenho que fazer um movimento contrário do que eu precisava para tirar o leitinho. E aí, passa, gente. Passa. É desenvolvimento do bebê. Faz par. Precisa passar. É porque é um processo... É interessante. É um processo novo, né? Porque ele está saindo daquela amamentação que é confortável para ele, eu acho, né? Sim. É confortável. Líquido, tal. Aquela coisinha. Vai começar a entrar uma coisa pastosa, né? É diferente. Ou então, uma coisa mais durinha. Sim. Então, é bem estranho, né? Para a criança. É bem diferente. E todo mundo acioso, né? Porque ela está lá ou num TT. Só num TT da mamãe. Digamos que esse bebê está de aleitamento materno exclusivo. Aí, do nada, vem você e dá uma comida a ela. Vem um primo, dá uma comida. Vem um babá, vai dar comida. Sim. Então, a gente tem esse bebê de um ambiente natural dele. Ele tem a mamãe dele, ele tem o cheirinho da mamãe dele. E aí, ele tem um instrumento novo entrando na boca dele, que é a colher. É a colher. Ele está sentado em um ambiente diferente, que não é o colo da mamãe. Ele tem outras pessoas dando a comidinha, que não é a mamãe. Então, na cabecinha do bebê, é muita coisa. É estranho. É muita coisa mesmo. É um processo bem diferente para aquela criança que está começando. E o comportamento do pai, nesses momentos aí. O que o pai pode fazer ou pode ajudar nesses instantes aí de readaptação, de uma novidade na vida da criança. Como o pai entra nessa situação, doutora? Gente, ajudando a mãe, por favor. Sim. As minhas mamães são sobrecarregadas. Nós mulheres somos sobrecarregadas, de uma maneira geral. Sim. Porque a sociedade cobra muito da gente em vários sentidos. Eu sempre levanto a bandeirinha aqui de nós mamães, porque as pessoas esperam que a gente faça mil coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, o pai precisa estar presente, porque essa mãe está aflita, essa mãe já está cansada. Sim. Eu sempre peço que esse pai faça diferente com... Por exemplo, a mamãe deu uma hora, o papai deu outra hora, para tirar um pouco do peso dessa mãe. Para a criança aprender que ele também pode comer com o pai. Então, assim... Legal. Se são os avós que ficam com essas crianças, eu peço para que esses avós venham na consulta. Para não ter interferência de choque. Ah, é verdade. Eu sempre pergunto. É verdade. Quem cuida desse bebê com você? Quem cuida desse bebê precisa estar com você. Porque eu vou ensinar todo mundo. Para a gente não ter choque na hora de se vir e esse bebê sofrer. Porque é o momento de aprendizado. Se a gente faz errado, traumatiza. Entendi. Isso é importante, né? É muito. Inclusive os avós, que geralmente são superprotetores. Principalmente quando é o primeiro netinho, né? Sempre. É sempre superprotetor. Aí querem bater no liquidificador, igual antigamente. Não se bate. Não se bate? Não se bate, gente. Por favor. Então, no caso, amassa-se, né? A gente só machuca e deixa os pedaços inteiros. É mesmo? No corte certo. Que também tem um corte certo. Que a gente sabe que o bebê vai pegar, vai desenvolver a pega, leva a boca. E que ele tem a menor chance de engasgar, porque tem uns cortezinhos. Cada alimento tem um corte, correto. Então, aqueles potinhos não é aconselhável? Não. Aqueles potinhos prontos não é aconselhável? Nunca. É mesmo? Nunca. Mas não são alimentos preparados por especialistas para bebê? Não é comida, gente. Tá? Não é comida. Os nossos bebês precisam de tudo que é saudável, gente. O bebê quando começa a produção alimentar, a gente não tira nada que é saudável dele. Pode todas as verduras, todas as frutas, todos os legumes. O que é que a gente tira? Sal até um ano? Não pode. Água de coco? Não pode. Não pode água de coco? Não. Olha só, interessante. Gente, a gente começa a dar os alimentos, tá? E esse bebezinho, ele só tem um sistema intestinal formado com dois anos de idade. É por isso que os meus anos de vida são tão importantes. Sim. Então, a gente tem coisas que a gente pode ir com seis meses, tem coisas que a gente pode ir com um ano e tem coisas que a gente pode ir com dois. Então, a gente vai liberando de acordo com o desenvolvimento desse bebezinho. É como se fossem etapas alimentares, né? É, são etapas. Uma escadinha que vai subindo, uma escadinha e você vai acrescentando aos poucos a sua alimentação. E a gente já sai, quando a gente sabe que tecnicamente, claro que tem umas coisas que são diferentes, mas a gente sabe que tá seguro, digamos assim. Pra o bebê não ter nenhuma reação mais exacerbada. Ó, legal, hein? A gente tá com o pessoal aqui presente. Eu quero mandar um abraço aí pro Renato Barreto, pra o Janisson Lima, pra o Davi Alves, Eni Marques. Um abraço pra você, Taíni. Muito obrigado, tá? E a Jandira Santos. Pessoal, manda aí a sua pergunta pra gente aqui. Aliás, pra doutora Ábula. E já tira suas dúvidas, principalmente você que tem uma criança em casa. Então é importante que você saiba e tire algumas dúvidas que você possa ter a respeito da nutrição infantil, né? A nutrição infantil. Aí a gente já passou pelo processo da criança... Até dois anos. Até dois anos, né? Continua o acompanhamento. E aí, qual é esse processo agora, doutora Ábula? Como é que vai agora? A gente divide as consultas assim. Seis meses, a gente vem até três vezes, até um ano. Depois a gente vem com um ano, vem com um ano e meio, vem com dois. Depois a gente fica vindo uma vez por ano só. Só pra acompanhamento, pra ajustes. Só que aí tem as crianças que passam pela seletividade alimentar. Que é um transtorno alimentar infantil. Igual a bulimia e anorexia são dos adolescentes, gente. Então é real. Minhas crianças não estão mentindo, elas não estão fingindo. Sabe assim, ameaçar bater se não comer. Não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai resolver. Só vai traumatizar. Traumatiza. E aí, de vez em quando, o diabo puxa a orelha de um pai ou de uma mãe. A gente não faz isso. Não tá ajudando o meu pequenininho, tá atrapalhando. Sabe? E é real. Eu tenho um colega, um amigo, que ele tem uma criança, aparentemente de uns quatro ou cinco anos, que ele se alimenta bem. Só que ele não suporta o contato de coisa sólida. Por exemplo, um pedaço de batata na boca, cenoura, carne. Ele quer comer, mas só o pastor. E aí, o que ele pode fazer pra sair, pra tirar essa criança dessa situação, né? Ele começar a querer mastigar as coisas, não sentir aquela famosa gastura na boca. O que pode ser feito? Ele tem um sensorial, gente. A gente come pelos cinco sentidos, tá? Quando algum está em desequilíbrio, essa criança vai ter algum atrasozinho aí. Quando a gente tem um atraso sensorial, a gente trabalha no outro com a T.O. Com a terapia ocupacional, respondendo sua pergunta, Tiago. Entendeu? É uma jogada. Porque a gente vai entender, e ela trabalha essa parte sensorial. Do porquê do toque, do porquê que ele não quer. Então, assim, tem a seletividade que aquela criança, ela consegue tudo. Ela topa, ela pega, sem problema nenhum, ela só não quer. A gente vai tentar identificar o porquê que ela não tá querendo e tratar. E tem aquela criança que a gente tem que estar juntinho ali. Do porno, muitas vezes, porque ele tem algum problemazinho que ele não consegue engolir. Algum problema de decrutição, aí eu mando pras meninas. Avalia aí. Vê se a parte de vocês tá ok. Se tiver a parte ok de vocês, então resta comigo. Aí a gente vai equilibrando. Ah, entendi. Então, é um processo que tem que ser acompanhado, talvez, por outros profissionais, pra que se possa complementar e chega na solução. Sim. E onde é que entra a fonodeologia na nutrição? A senhora deu um spoilerzinho, mas onde é que entra? Entra muito. Entra muito, porque, assim, a gente tá diretamente ligada às minhas fones maravilhosas aí. Porque, às vezes, eles vêm, a mãe bota uma queixa lá e, aparentemente, quando eu faço os testes, essa criança, tecnicamente, da minha área, não tem nada. Aí eu, pera, como é que eu vou ajudar essa criança? Explica aos papais que dentro da minha área eu não vi nada, que eu preciso que outra especialidade e, olha, porque, às vezes, ela não quer comer porque ela sente dor ao engolir, não desenvolveu o processo direito, ela pode ter uma disfagia, alguma coisinha motora que ela não aprendeu. E aí, a fona, ela vai fazer esses testes motor. Aí, se detectar, ó, a tiabula tem, a gente vai ter que trabalhar em conjunto. E você, pra ele aceitar, e eu, pra tratar a parte motora. Então, a gente começa a casar uma coisa com a outra. Entendi. Doutora Ábola, quem quiser encontrar a senhora, quem quiser entrar em contato com a senhora, na verdade, levar a criança ou, então, a mamãe que tá gestante ou a gente tá tentando também engravidar, tá buscando ser mamãe, como pode encontrar a senhora? Porque esse é um assunto muito extenso que a gente precisaria mais tempo, né? É, sim, mesmo momento. Pra falar sobre isso aí, e até um tema interessante, já que até, eu vou até falar em primeira mão, existe até a proposta, pra doutora Ábola fazer um trabalho, que é um, não deixa de ser um serviço de utilidade pública, né? Esse trabalho que a gente tá propondo fazer, que é a informação via internet, via o YouTube, via rádio também, já que existe também essa proposta, porque a quantidade de mamães que tem essa dúvida, deve ser enorme, né? É muito, sim. É muito grande. É, meu direct, ele tem N perguntas, só que às vezes elas precisam entender que não tem como eu avaliar pelo direct. Exatamente, exatamente. Sabe? Então assim, gente, não é porruidade, é porque manda assim, Tiago, meu filho não quer isso, 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 o que é que eu faço? Eu digo, mas gente, eu não... Que responsabilidade eu teria para com essa criança, dizendo que é, se eu nem a vi. Isso. Sabe? Não é tão responsabilidade nisso. E fora a demanda presencial, né? A demanda presencial que deve ser... Tenham paciência, cantinha, tia, tia, tá com uma listinha de espera, um tiquinho assim, mas... Exatamente. Tia, tá tentando arrumar todo mundo, todos os meus pequenininhos e minhas mamães. O meu primeiro passo é acolher as mães, porque só existe uma criança bem cuidada, se a mãe for bem cuidada. Uhum. Então, em primeira mão, para você, já está existindo a proposta aqui, né? A gente está se estudando a proposta da Tiábola, fazer um quadro, não só aqui no Portal 93, mas também na FM Itabaiana. Mas, a princípio, a priori, como a gente pode encontrar a Tiábola, a nutricionista Tiábola? Gente, no Insta, tá? No meu Insta, Tiábola Nutri. Tá aí na tela. Tá na tela. Deixa eu apontar aqui, olha aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui, né, Tiago? Isso. É, Tiábola Nutri. Lá tem um link de contato. A minha secretária vai receber a mensagem de vocês, ela vai atender vocês direitinho. E Tiábola tenta o máximo possível organizar todo mundo, tá? Eu tenho uns dias que eu só faço terapia, tenho uns dias que eu só faço consulta, porque demandam as coisas diferentes, mas sentia ajeita todo mundo. Todos bem-vindos ao meu Insta. O atendimento, só na clínica ou atende domiciliar? Não, eu só atendo na clínica. Só na clínica. E onde é a clínica, atualmente? É na avenida principal, na avenida Doutor Magalhães, mas eu estou indo para o Sousa Andrade, gente. Ah, o Sousa Andrade. Pronto, ótimo. É bem centralizado também. É Thaís, maravilhosa. Me acolheu lá, Thaís Areide. E Tiábola está indo para lá. A Tiábola está arrumando um cantinho lá para ficar mais aconchegante para vocês. Melhor, então aguardem que o dia está vindo com as mudanças aí. Quem sabe aqui, né, Sérgio? É, pois é. Não, a proposta já existe, né? Só é ajustar algumas peças que com certeza vai estar aqui. Obrigada, viu, pela disponibilidade. Então, a gente agradece demais a sua presença aqui e deixamos o espaço para que a senhora possa fazer as suas considerações, né? Sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Sérgio, pelo convite, tá? Muito. Pelo espaço. Pelo espaço que eu recebi aqui, todo mundo que me recebeu super bem desde a porta de entrada. E falar para as minhas mamães que os meus pequenininhos não têm frescuras, eles só estão precisando de um olhar mais atento, de um carinho, de um cuidado. Tem qualquer dúvida, acha que não é normal, procurem ajuda, tá? Procurem uma nutro infantil. Tenha esse acompanhamento, eu garanto para vocês que faz toda a diferença na vida do seu pequenininho. Até ele morrer. Com certeza, com certeza. A vida toda, né? A vida toda. Então, o cavalo vai que nem... pode nutricionistazinho também e tal, né? Precisa, só que não é a tia. É preciso, eu estou lá em direto, é preciso. Não, precisa que todos... Só que não é tia, porque tia só atende até 15 anos. Às vezes as mamães de meus pequenininhos fazem assim, mas tia, minha venda já está aqui. Mas, gente, vai fazer 6 anos que eu só estudo coisa de criança. Então, seria leve ano da minha parte atender aquilo que eu sequer estudo. Então, tia, ela não faz isso, tá? Tia, ela só vai para congresso de criança. Só estuda criança, então... Se especializou num nicho, né? Isso é bom, né? Porque você acaba tendo uma especialização específica. Fica muito mais seguro, né? Porque ninguém é bom em tudo, né, Sérgio? Quem quer ser bom em tudo, acaba devendo em alguma coisa. Então, eu tenho um modo de ser perfeccionista. Então, assim, eu sou a nutre de criança que estuda criança 24 horas por dia. Assim, às vezes, inclusive o que não é da minha área, porque as pessoas falam, mas não é da sua área. Mas é, porque a criança é um conjunto. Se a criança vai chegar até mim, eu preciso entender o contexto. Então, não tem como o Tiabla atender os adultos, porque eu não estudo nada de adultos. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, antes da senhora ir. A senhora atende a criança com necessidades especiais? Sim. 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 Gente, o meu públicozinho de TEA, TDAH, qualquer necessidade especial. Tiabla tem um público enorme, tá? Não tem restrição para esse público. Tiabla vai atender do mesmo jeito, vai acolher do mesmo jeito. A gente vai olhar as demandas. Inclusive, as crianças que têm autismo, TEA, essas crianças têm de 80% a 90% mais chance de ter uma seletividade alimentar. Porque nas crianças típicas, que são ditas normais, a gente tem de 30% a 40%. Nas crianças atípicas, como o TEA, por exemplo, a gente tem de 80% a 90%. Então, essa criança, por diversos fatores, precisa ter um nutre, porque a gente suplementa, a gente organiza, a gente trabalha em terapia. E, às vezes, eles não comem, porque, às vezes, eles têm umas desordenzinhas. Às vezes, chega lá, só estava com uma dor na barriguinha muito forte, que ele não sabe identificar. Identificar. E aí, quando você está doente e você come, você não come. Não. Ninguém come. É porque eu sou boloso. Mas aí, quando a gente olha, mãe, não tem nada aqui, tá? Vamos mudar isso. Às vezes, num pequeno ajuste de consulta, essa criança vai. Às vezes, não precisa nem ficar vindo. Ah, então é isso. Então, para você que já está nos ouvindo também, nos vendo, a doutora Ávola também atende a criança dita, né? Dita especial, né? É. Não. Que, para mim, é normal, né? Gente, porque eles são tão inteligentes. Eles são normais, né? Exatamente. Assim, lógico que eles têm, assim como nós temos, todo mundo tem uma dificuldade específica em alguma coisa. Sim, claro. Eu estava vindo ali, eu digo, gente, eu para cortar, hoje me pedi para cortar o papel, eu digo, gente, eu sou péssima para cortar o papel. Eu acho que estou reto, mas quando você olha o papel, ele não está. Não é só a senhora, não. Então, assim, todos nós temos. É acolher e entender essa criança e essa família. Olha, que bom, né? Que legal. Então, é isso, gente. A gente agradece demais a presença da doutora Ávola, que é a nossa futura colega aqui na FM Itabaiana, no Portão 93. E, intervalo, Thiago? Então, a gente vai para o intervalo e volta já já. Boa noite. Boa notícias. Boa notícias.